A audiência foi realizada no Fórum Eleitoral de Presidente Dutra e tratou de tornar público o processo do lacre e inserção das mídias que serão inseridas nas urnas eletrônicas nas eleições de 2020, nas cidades que compreendem a 54ª Zona Eleitoral. Esse aqui é o flashcard da Justiça Eleitoral. Nesse pequeno equipamento existem as informações dos candidatos. Essa informação é feita no próprio cartório eleitoral porque não se tem rede, não se tem acesso à internet. Então são locais em que se tira a informação e é tirada também uma espécie de zerésima para informar que o candidato que vai ser colocado aqui dentro da flashcard não tem nenhum voto, não recebeu nenhum voto. Nós vamos fazer o flashcard de todos os candidatos de Presidente Dutra, José Lanja e São José dos Vazios. A juiz eleitoral Michele Amorim reafirmou a importância do evento que torna público esse ato. O lacre e a inserção das mídias é apenas uma das etapas do processo eleitoral. Durante a entrevista ela reafirmou que o eleitor terá que comparecer às urnas fazendo uso de máscara. Caso contrário ele será impedido de votar. Só vai ser possível votar se estiver com máscara. A primeira dúvida que surge. Ah, o cartório eleitoral vai dar máscara? Não. O cartório eleitoral não vai dar máscara para o eleitor. Porque, gente, é um pedaço de pano. Vamos falar uma linguagem bem simples. É um pano que a gente coloca no rosto, cobrindo o nariz e boca. Dá uma sensação de desconforto? Dá. Tanto é que eu estou ofegante, né? Vez por outra embaça o óculos, aquela coisa toda. Não é normal isso? A gente não conhece mais as pessoas. Está todo mundo de máscara. Não consegue dar um abraço, um beijo. Mas isso é uma questão de saúde pública. Então, quem não estiver de máscara vai ser convidado de forma elegante a sair da sessão. Ou põe a máscara para votar ou então não vota. Essa é o reclame primeiro da justiça eleitoral. Outra pauta definida durante a entrevista foi os cuidados em relação à Covid-19, respeitando o distanciamento e o uso obrigatório de máscara. Além do eleitor ter que comparecer ao local de votação levando uma caneta. E lembrando que nas filas deve-se evitar a aglomeração. Então, é necessário que a gente guarde a distância, regulamentar. Vou fazer aqui um gesto muito simples. Então, a gente coloca os braços assim e verifica se a gente está distante o suficiente. O alto esclarecimento foi em relação aos documentos válidos no dia da votação e a prioridade de cada eleitor. No segundo momento que nós sempre pedimos é que o horário de votação se inicia das 7 horas da manhã e vai até as 17 horas. Então, vejam só. Vai começar uma hora mais cedo, de 7 às 17. Esse período de 7 horas até 10 horas da manhã é para uma faixa preferencial. O que é que significa isso? Aquelas pessoas que são idosas, aquelas pessoas que têm alguma doença, podem votar neste horário preferencial. Após a entrevista, a chefe de cartório explicou o início do processo, criando a zerésima do sistema e os relatórios de candidatos e eleitores. Todo o processo foi acompanhado por advogados e representantes dos partidos. No final da entrevista, a juíza aproveitou para informar que a divulgação do resultado das eleições acontecerá na praça do Colégio Tereza de Oliveira. Lembrando que no dia 15 de novembro, diferentemente dos outros anos, toda a parte de divulgação dos resultados vai ser feita no Colégio Tereza de Oliveira. Então, aqueles correligionários, aquelas pessoas que precisem realmente estar acompanhando o pleito, se dirijam para o Colégio Tereza de Oliveira, porque aqui, no cartório eleitoral, nós vamos ficar com um número limitado de pessoas, a fim de que a gente possa dar mais rapidamente os resultados. Então, é muito importante que a gente fixe essa ideia. Após as cinco horas da tarde, as urnas começam a chegar aqui no cartório, mas toda a divulgação é feita no Tereza de Oliveira. Então, eu peço para que aqueles que querem acompanhar, vai ter o telão, tudo direitinho, se direcione ao Colégio Tereza de Oliveira e deixe aqui o cartório que a gente possa organizar da melhor forma possível. Obrigado.